Yo, é mesmo assim, eu estou aqui só no freestyle Com este beat e com este som de cloud Estás a ver, não é nada com o som de cloud Mas tenho este microfone para representá-lo Estás a ver, é mesmo assim 1 minuto e 15 já só sei o fim Estás a ver, é mesmo assim, é mesmo a freestyle O mano usa cap, não, ele usa Nike Porquê? Porque ele tem uns ténis para aí uns quantos É mesmo assim, eu entro só no freestyle E vai 20 e tal minutos já De improviso, é mesmo assim Eu não sei o que eu digo Mas sei que falta 24 segundos Para eu poder passar de instrumental Mas é mesmo assim, estás a ver Não sei mais o que te falar Mas sei que tenho voz E sei que vou avalar E depois, eu entro 30 segundos depois E eu digo Olá, tudo bem? Estás bem? Estou também, estás a ver? E eu também queria fazer alguma coisa Mas não tenho nada que fazer Por isso, mano, que se foda Estás a ver? Eu falei mal Mas já vem 1 minuto E ninguém disse o contrário Mas já, estás a ver? É mesmo assim Eu com o som bem alto E ainda aumento o volume assim Estás a ver? É mesmo assim E eu pego E acabo por aqui E aí E aí